Fala molecada, jovem! Um ótimo começo de dia pra você Não sei que hora você tá assistindo isso Eu sou o arroba o gordo leve do meu lado arroba gomes rafael Que é o outro gordo que tá aqui Porque tá começando dois gordos e um vídeo E aí Sandrinho, como é que tu tá? E aí, como é que cês tão? Eu tô bem, eu tô bem gordinho Tô feliz de voltar aqui Mas tu já tava aqui antes já, cara Voltei de novo Como é que foi a tua série? Uma delícia O que que tu fez? Comi muito, porque eu sou gordão E aí, Geraldinho? E aí, queridos, como é que cês tão? Como é bom ter o Rafa Gomes de volta, cara Eu gosto, eu gosto Fiz aqui no meu colo, então Tamo de volta, sempre com a força De Cachorro do Rosário Nossos queridos Simplesmente o melhor hoje, quantas salsichas hoje? Quatro salsichas Esse que é o nosso padrão aí nos últimos tempos A gente tem pedido sempre o quatro salsichas Porque é o que vem recheadaço E o Sandrinho, por que que tu vai comer? Que hora tu almoçou antes da gravação? A meia hora atrás E por que que eu tô comendo de novo? Porque? Porque eu sou gordão E porque é muito bom o Cachorro do Rosário O Cachorro do Rosário é incrível, cara Boa, e tu vai assim de botar quatro linguiçona na boca? Eu gosto mais de cada vez, mas assim No Cachorro do Rosário eu gosto direto A comilança vai começar Todos juntos vamos visitar O mundo de Léo e seu amigo Rob Diversão é aqui Dois coisas no vídeo Quem esperou o primeiro vídeo, cara? Quem tá comendo com tanta pressa? Tu já sabe, não vou repetir de novo Vai se juntou uma turma Vai o banheirão do Tony Hawk, cara Agora que a gente tá no clima de Olimpíadas aí, imagina se os cara Botasse skate de dedo nas Olimpíadas Seria maravilhoso Ter a fadinha do skate de dedo Cara, eu gostei desse vídeo, cara Eu adorei Porque... Traz um pouco dessa coisa nostálgica, velho Na escola, quando tinha o skate de dedo Era capaz de tu brincar no banheiro Também da escola, a criança O que pega nesse vídeo É serem pessoas adultas Não é tão incomum assim Brincar de skate de dedo no banheiro Tá aí, tá aí a opinião Acho que a gente teve uma pequena Uma demonstração numa palestra aí É, do Guga Chakra, né? Vem a palestra Skating de dedo Eu tô informando Passando por mãos que informam Com o Nathan Nunes Não Com quem? Rafa Gomes Rafa Gomes Tá suando, né, gordão? Pô... Sentindo na pele Eles têm É tipo o Gugu Liberato no Sentindo na Pele Bota o vídeo do Gugu Liberato aí no Sentindo na Pele Que era um quadro que tinha no domingo legal Vamos, Ed Pô, que legal Que tris, velho O garotão aqui, ele não tem a mínima ideia do que que significa o quadro Sentindo na Pele do Gugu Liberato Que é um quadro muito triste Ele tá rindo De um bagulho que ele não tá vendo que eu só pedi pra colocar, que a edição vai colocar. Próximo vídeo, Geraldinho. Nos Estados Unidos, Estados Unidos, é proibido beber na rua. Sim, que ia usar o saquinho do Dr. Chapatin. O garotão já parou o carro errado, que ele tá com a roda no meio fio. Aí o garotão quis fazer um desafio aí, tipo, nossa, tem um policial ali, eu vou ver se é verdade esse bagulho aí de ficar bebendo na rua, se é proibido mesmo. E ele se fodeu. Cara, meu, o cara travou, velho. Ele tá a taser no maluco. O sanguinho é dele. O que ele parece? O arroz com sopa. Por que tu tá fazendo isso? Por duas coisas. Primeiro, eu sou gordão, não vamos desperdiçar alimento, ainda mais quando é cachorro do Rosário. Cara, tu não precisa de um guardanapo, tu precisa de um banho. Cara, que pra mim é um momento comer o cachorro do Rosário. Que é prazer, né? É um prazer, é um prazer. Que é um milargo. Boa, próximo vídeo, Ginaldinho. O que que tem um macaquinho e uma trilha? É um macaco do Elvido latino. Tem algo que tá me incomodando nesse vídeo. Aquela lixeira ali. Acho que não ornou no... É meio aleatório, né? Por que tem um espelho do lado da TV? Não, o espelho daqui a pouco ali tu colocou, porque tu não conseguiu ter tempo de prender em outro lugar, mas a lixeira dá pra tu botar em outro lugar. Eu tava mexendo no meu Twitter como eu faço todos os dias, porque eu sou um viciado em redes sociais. Quer deixar o teu Twitter paralelo e te seguir o teu Twitter? Cara, é arroba... Ah, mano, os meus dois arroba, tanto no Instagram e Twitter é uma merda, tá ligado? Porra. Não, e daí esse macaquinho aqui, ele tava de boa comendo seu papá, e daí o dono dele resolveu colocar um vídeo na TV que é tipo de animais na savana. Será mais hipogófico? O meu... Cara, o meu gato, ele é assim. Cara, isso é trauma. A primeira vez que ele se viu no espelho, ele ficou com medo dele mesmo. Não, e o Rafa veio muito bem, porque ele falou, ah, isso aí é trauma. Daí a legenda ali tá em inglês, mas é basicamente tipo, o amigão teve flashbacks de guerra, tá ligado? Ele tá com uma fralda? Sim. O medo que eu tenho é voltar a usar fralda. Pô, deve ser mó bom, velho. Imagina tu poder ficar sentado com a tua bunda no sofá o dia inteiro sem precisar ter que ir no banheiro cagar. E só comendo? É, só chega e caga. Bah, então eu quero, né? Próximo vídeo, Geraldinho. Todo malandrão, né? Tô só abrindo o mudinho a caque. Ô, parceira, brincadeira idiota, dessa não tem mais o que fazer a sua vida, não, maluco, nem te conheço. Pia louca, shhh. Já falar que ela foi um pouco grosseira. Ô, parceira, brincadeira idiota, dessa não tem mais o que fazer a sua vida, não, maluco, nem te conheço. Pia louca, shhh. Já cai assim no... Cocaça. Não, cai no... o figurante do Chapolin, liga. Próximo vídeo, Geraldinho. Vai, esse aqui... Não, 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 não. A gente vem trabalhar sério aqui, cara. A gente trabalha com o público menor de 18 anos... Ó, a gente tem um grupo infantil aqui que assiste o programa, e aí tu... Nós já somos os gordões da criançada... Não, aí bota esse pau com fimose... O que que é isso aí, Geraldinho? Então, esse vídeo aqui tem essa lanterna, que quando você... Eu não quero, eu não quero... Ela pode ser também uma lanterna. Uma lanterna, é. Mas não é somente uma lanterna. Não, não, não é somente uma lanterna. Ah, ah, ah! Que vídeo idiota, né? Ah, esse vídeo é bom. Esse vídeo é bom. Eu falei, eu falei. Tem uns por enquanto o craque da rodada. Que é, na real, é o último. Acabou agora, então, né? É. Acabou agora, é o último vídeo. Mas o melhor ficou por último. Preciso me limpar. É, porque tá bem, não, gente. Quer ela te limpar? Gordão, se sujam, né? Cachorro do Rosário. Simplesmente ou melhor, você tem a opção de uma salsicha, duas, três, quatro, uma linguiça, duas linguiças. Se você quiser também elas, eu gosto muito dos gordos e o vídeo, mas eu queria ouvir mais, queria ver mais. Maratona, gente. Tem uma playlist aqui no canal do IPB com todos os vídeos. Também tem o Dois Gordos e uma Madrugada no Spotify. E uma playlist no Spotify que você pode... Se você gosta de Dois Gordos, mas não gosta de vídeo, tem o Dois Gordos e uma Madrugada. Que é ótimo pra você malhar, você fazer exercícios físicos. E comer cachorro do Rosário. E você comer cachorro do Rosário ali, quando você quer apenas comer o cachorro do Rosário e ouvir uma coisinha. Pelo dia, beijo pra tigela. Beijo, gente. Posso dar um recadinho antes? Dá um recadinho que eu quero que tu vá embora, que tu tá com... Tu tá muito sujo, cara. É que eu sou o Gordão. Carlos, sai daqui, cara. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui.